Estavam todos envolvidos numa força, que para mim, que eu digo, que é a força da esperança, a força da união, a força da paz, a força do respeito entre pessoas aparentemente para a sociedade, para os humanos diferentes, mas para aqueles que olham com os olhos do espírito iguais. Tem que cuidar da terra. 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 Aby-hi-ya‿ Aby-hi-ya‿ Allahumma ad-e-Nожеl Isso é pra Inhansã. Música Música Música